o ele está com sede ele quer beber água essa aqui a plantinha está com sede bora aqui tem um bora a Bianca bora a comida pega, vai lavar a mão olha a tua mãe tirar o sapato senão a formiga morre no pé vem aqui falhar vamo vamo ele está com sede bora de água para ele eita pega tia pega mãe não peguei não viu vai estou com medo olha o gatinho vai buscar mais vai buscar mais tia mais mais vai buscar mais tia mais mais vai vai tia que tia que tolce que tolce segura vai mãe enche mais é prendinha foi tia que tolce Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.